Comecei a gostar mais de hip-hop, eu já gostava de hip-hop a nível de música, já ouvia hip-hop desde o básico. Andava com cassetes do Eminem para trás e para frente e do Gabriela Pensadora. Não conhecia muito rap português na altura. Depois de ir lá para Liceu comecei a ouvir os folagens, CM e por aí fora. Para um bocado mais laver hip-hop. Começou pela música e acabou na dança. Em 2005, 2006 fui a minha primeira negra à matemática. Chorava bem arranho. Fui a uma festa de hip-hop que estava a viver na secundária de Carcabelos. A convite de dois rapazes que eu tinha conhecido numa discoteca. Que havia dançado em break pela primeira vez. O Alex e o Sean Man. E decidi ir à festa. Fui à festa. Estavam lá 8 b-boys já. Era a Coro de Oeros. Que eram os Ambition Soul Force. Moçabas. O Esqual. O Toby. O Ivo. O Ivo Lázar. Que hoje é fotógrafo. E eles iam fazer um show. Ah, estava lá o Chicane também. Foi a primeira vez que eu conheci o Chicane. Ele na altura tinha 23 anos. Nunca mais me esqueço. E pronto. E eles convidaram-me para entrar na roda. E eu já andava a ver... Desde o Good Yoga at Service que vi. Andava a ver vídeos na net. Já fazia uma cena que ninguém fazia. Na altura que era o Lodge. Ou seja. Uma posição de yoga. Começa esta perna. Em cima desta. Pronto. E foi... Eu consegui fazer isso sem mãos. Agora fiz com mãos porque não estou treinado. Mas... Tive que deixar de fazer porque os meus joelhos foram à vida. Ah... Mas eu na altura, na chaval, na elasticidade, consegui fazer. Fazia um freeze. Consegui fazer um freeze. Assim todo torto. Com a cabeça no chão. E entrei na roda. Entrei na roda e pronto. E a partir daí eles disseram. Olha, nós treinamos. No CJ ali um Eiras ao pé da igreja. E eu... Ah, sei onde é que é. E comecei a ir treinar. Comecei a ir treinar e... Nunca mais parar. Todas as bananas. Desde... Ensinar crianças. Desde... Desenvolver a cultura em Oeiras. Tipo... Na linha de Cascais. Ah... Ir a festas. Ir ao... Éramos convidados na altura para dançar... Ao... Festival da Fundição da Oeiras. Que havia na altura. Que entretanto acabou. Ah... Fomos dançar a concertos. A festas de Hipólio. Fomos dançar a uma festa do... Do Nela Sessin. Ao lançamento do disco dele. Ah... Ah... A Ligo. Em Cacabelos. Já tem o membro do... Antigo Sports Bar. Yeah. Ah... 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 Fomos a todas as barrels que há. De cima a baixo do país. Praticamente. Acho que foi um. Camisa Mokedacuiner. Arobarles. Extreme Battle Anaria. Jazzy Battles. Arobarles. Acho que já disse arobarles. Não sei. E... Sei lá. Qualquer barrel que vocês conheci muito. Lembrem do que país a gente foi. Nas Full Skills. Não sei. Para inúmeros artistas. Tenho inúmeros MCs. Ah... Genghaz. Ah... Ah... Same Da Kid. Começámos com o Ruas. O Sensi. Ah... Ah... O que mais? Não me esquecer. Ah... KJ. Ah... Ah... Na altura era regueira urbana. Era ele e o Big a rimar. Os dois. Ah... E fizemos o videobigo para o Big também. Eles pensam... Big... Ah... G. Eles pensam que a basei. Mas eu ainda estou aí. Ah... Dançámos o videobigo do Big. Dançámos para o mundo complexo. Hey DJ. Ah... Sei lá. Acho que já. Demos bons. Espelhámos hip hop por padacitos do país. Das mais diversas formas. Temos um rapaz na nossa crew. Ah... O Marcos. Que ele... Ele faz de tudo. Ele é produtor. Ele é writer. Ele era... Ele era arquiteto de profissão. Mas é writer, produtor. Hoje em dia, quando vocês já o devem conhecer por... Improvisível. Portanto... Ele, na altura... Escreveu umas rimas. Chegou a dar um... Uma rima num... Num festival de hip hop que nós fizemos. Juntamente com a Coro Atlântico. Ali na... No IPJ de Lisboa. Com... Mais... Seis países. Vieram cá convidados. Estávamos a participar num intercâmbio. Aqui em Oeiras. Então estavam a ficar todos em Oeiras. E nós montámos um festival de hip hop. Com MCs. Com o Trafic. Com... Rec. Com o Fiamento. E... E o DJ. E fizemos um festival de hip hop. Tipo nacional. 2010. Fizemos uma barrel. Em 2010 também. Organizámos uma barrel. A Oeiras Inclusive. O que mais? Tinha que levar quase tudo. Dois Macaques. Foi a cruz que mais nos influenciou no mundo. Do Break. Foram os nossos tutores. As Influências. As Battles. Por aí falar. No Mundo. No Youtube. O Youtube mudou a vida dos bivores. A sensação de estar em Dero. Era uma influência. Sei lá. Fazia-nos movimentar. O Espirito de Crew. Nós adoramos estar juntos. Mas não é uma cena. Os outros grupos também que não entendem. Não é a mesma coisa. Cada grupo tem toda a sua cena. Mas... Quando são bigóis é outro. A música mesmo. Dançar. Para ouvir música. É fixe. É grande a sensação. Influenciam-nos a fazer aquilo que nós fazemos. Estar em palco. Infelizmente. Não é a mesma cena. A nível pessoal. Tipo. Já não tenho tanta pica. Já não vou treinar. Com a regularidade que ia nem um pouco mais ou menos. Trabalho boé. Mudou boé. Tipo. Estou cansado. Chego a casa e não me apetece. Nem a dançar não me apetece. Por muito que eu goste. E que tenha vontade de ficar ver vídeos em casa. Estou a estourar. Se eu sentir necessidade de ver Beryl. Ou participar numa Beryl. Ou... Eu vou. Se não me apetece. Não tenho nada a mostrar a ninguém. Nada a mostrar a ninguém. Nem nada a provar a ninguém. Portanto. Só danço quando me apetece. Ultimamente. Pontei apetecido. E já. Conhecer-me muito. Ser feliz. Certificar-me que não falta de nada aos meus. E melhorar como pessoa. Voltar a treinar mais. Com as pessoas como tu. Fazer o que fazem. Obrigado.